Os servidores do INSS entraram em greve por tempo indeterminado. No Piauí, somente as perícias médicas que já estão agendadas serão atendidas e alguns casos prioritários. A Hidria Portela tem mais informações pra gente. Hidria? Olá, Sayuri. Boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o Bancada Piauí nesse momento. A gente fala do centro de Teresina, estamos no prédio do INSS, que fica localizado aqui próximo à Praça da Bandeira, pra falar sobre um assunto que pegou muita gente de surpresa, né? Iniciou ontem a greve do INSS e eu estou aqui ao lado do Antônio Machado, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social aqui do estado do Piauí. Boa tarde pro senhor. Bom, primeiramente saber o motivo dessa greve. Quais as principais reivindicações? Bom, na verdade o motivo dessa greve é exatamente os anseios da categoria com algumas propostas que não foram cumpridas no acordo de greve de 2022, que é uma das principais pautas nossas. As perícias agendadas, todas elas estão sendo feitas, até porque os peritos não estão de greve. Os peritos não são do INSS, eles são de uma ou outra instituição, então eles estão atendendo. E esses agendamentos eles estão sendo cumpridos. A gente inclusive tem uma reclamação de uma mãe que a gente vai colocar agora. Essa mãe veio mais cedo aqui pra agência do INSS, tentando fazer uma perícia do filho e a gente vai conferir agora esse depoimento. Ontem eu vim aqui no horário de meio-dia, a perícia estava marcada pra 12h30 e fiquei batendo nas duas portas da agência. Infelizmente ninguém apareceu pra abrir, nenhum vigilante. Fiquei 10 minutos aqui, as câmeras estão aqui pra conferir, pra provar que eu estive, bati, ninguém abriu. Infelizmente, eu vim hoje novamente pra tentar negociar uma remarcação da perícia. Não consegui negociar com nenhum deles aqui dentro. E colocaram eu, infelizmente, meu filho, no caso, que vai fazer essa perícia, pro final da fila novamente, sendo que eu acho injusto, porque eu fiz o comparecimento sim. Infelizmente não pude adentrar a agência porque não abriram a porta. Por causa da greve? Isso, por causa da greve. E aí eu tô muito triste por isso, né, porque a gente passa muito tempo esperando pegar um laudo, né, pelo SUS, do neuropediatra, e a gente tenta conciliar com a marcação da perícia pra poder não perder a validade desse laudo. E agora o laudo do meu filho vai ficar perdido. E daqui a mais ou menos uns dois anos que eu posso conseguir esse laudo novamente. Infelizmente, a perícia eles colocaram pra final de outubro, pro dia 31 de outubro, sendo que eu já estava na fila há muito tempo esperando, né. E ontem era o dia de eu fazer com o meu filho, no caso, e perdi, infelizmente, porque não abriram a porta da agência pra mim. E hoje eu tô realmente muito triste com essa situação. Bom, então, sobre o caso dessa mãe, o que o senhor teria a falar pra gente? Olha só, essa mãe, ela deve ter agendado a perícia do seu filho. E esse é um agendamento que nós não temos o controle dele. É um agendamento que cai numa lista nacional. Então, em virtude da greve, possivelmente ela tenha sido cancelada para o dia de hoje e colocada numa outra data, né. certamente que será feita. Há o prejuízo do tempo, há o prejuízo do desgaste de ter vindo, enfim. Mas esse episódio não foi o primeiro, não vai ser o último. Tá tendo cancelamento de agenda exatamente porque essas perícias agendadas de algum tempo, ela exauriu todo o período, e aí ela é cancelada e remarcada, infelizmente. O governo já ofereceu algum avanço no que tange à causa financeira. Mas tem outras causas que a gente precisa avançar, onde a gente cobra o cumprimento do acordo de greve de 2022, da reestruturação da carreira, bem como a reestruturação das agências da Previdência, que muitas delas nós não temos nem cadeira já faz muito tempo. Então isso culminou com as pessoas trabalhando em casa, no teletrabalho. O governo acha que devem voltar essas pessoas para dentro das agências, mas para isso tem que colocar uma estrutura onde possa receber esse povo para atender bem a população, que é a causa maior da nossa existência aqui dentro do INSS. Tá certo. A gente quer agradecer então as informações passadas, né, pelo presidente do sindicato dos servidores aqui do INSS. E agora eu volto ao estúdio do Bancada Piauí, Sayuri. Obrigada, Hidria, pelas informações. É claro que a gente entende os servidores, né, o pedido de reajuste, melhores condições de trabalho. Mas nesse ponto eu gostaria de me solidarizar com essa mãe, com o filho no colo, que estava ali pelo segundo dia seguido, atrás da perícia médica que havia sido remarcada há muitos meses. Ela foi até a agência com o laudo em mãos e não conseguiu o atendimento, embora a informação oficial do INSS é de que a perícia médica continua, mesmo durante o período de greve, já que os peritos pertencem a uma outra categoria, não dos servidores do INSS. Mas a gente está vendo que na prática, olha só, daqui a três meses foi remarcado o caso dessa senhora. Aí o que é de a gente lamentar é que exatamente pessoas que precisam muito para receber um benefício, por exemplo, e é precisar de perícia e por aí vai. E questões de saúde também. Portanto, essa greve é extremamente prejudicial. E eu queria saber se não vale aquele limite mínimo que deve ficar em trabalho para que não paralise 100%. Porque nós estamos falando de um trabalho também que não deixa de ser essencial. Ele falou também que 50% dos servidores estão em regime de teletrabalho, né? Mas tem que ter ali uma quantidade mínima para receber essas pessoas que vão até as agências fazerem as perícias médicas.